E o Mais Médicos já leva atendimento a cerca de 50 milhões de brasileiros. São quase 15 mil profissionais que estão em 3.700 cidades. O repórter Paulo La Sálvia foi até um desses municípios para conferir como o programa vem ajudando a cuidar da saúde das pessoas. Neste posto em Valparaíso, cidade goiana, que fica a 35 quilômetros de Brasília, dois médicos cubanos atendem a população pelo Mais Médicos. Esta é uma das prioridades do programa, garantir o atendimento em regiões de vulnerabilidade e que apresentavam um número reduzido de profissionais de saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta das oito da manhã às cinco da tarde. Por mês, são feitos em média 1.620 atendimentos. O foco do Mais Médicos é a atenção primária. Entre as principais ações estão o pré-natal e o planejamento familiar, o atendimento de crianças, o tratamento de diabéticos e hipertensos, e a clínica médica, que envolve, por exemplo, casos de dengue e infecções. Foi justamente uma alergia no rosto que trouxe Tiago ao posto. Com o medicamento nas mãos, ele tem retorno marcado para daqui a dez dias. Minha família em geral, não só minha mãe, tem o atendimento nesse posto com os médicos e todos satisfatórios. Tive a minha primeira consulta, fui bem atendido e bem satisfatório. Um dos profissionais cubanos é a médica Carmen Hernandes. Ela apresenta os resultados de um ano de trabalho pelo Mais Médicos no posto. No período, não houve registro de mortes de recém-nascidos na comunidade e nem de crianças fora do peso e do tamanho para a idade. Com o neto Marcos Paulo, de três anos, no colo, esta dona de casa também tem sido atendida pelos médicos do programa. Sempre eu venho, trago ele, trago minha mãe, todo mundo é sempre atendido aqui muito bem. Os médicos são muito bons também.